Oi povo santo, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Kátia do canal esse aqui, Rosa de Saron Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato, gente. Gente, vai lá, se inscreve para vocês que gostam de artesanato, você não gosta, mas compartilhe, tem muitas coisas gostosas lá, gente. Se inscreve aqui, nesse aqui de variedades, que tem a palavra de Deus, tem receita, tem dia a dia, tem um pouco de tudo aqui nesse canal Variedades, certo? E hoje, gente, eu tô um pouquinho assim, agora tá bem cedinho ainda, são sete da manhã e eu tava fazendo os exercícios aqui pulando as cordas, porque tem que cuidar da saúde, né, gente? Tem que cuidar da saúde, cuidar do coração, tem que fazer caminhada, não é tão somente ficar naquele sedentarismo, né, gente? Vamos cuidar da nossa saúde, porque o médico tá difícil, marcar médico tá difícil, então vamos cuidar do nosso coraçãozinho, né, da nossa saúde. Então, hoje eu vou estar fazendo pra vocês, gente, uma receita, né, e você, ah, tá cuidando da saúde, vem falar de pão, ah, gente, mas tem muitas coisas gostosas, né, pra se fazer, se comer, mas tudo, gente, com moderação. Eu não sou muito desses de estar na maluquice de tanta dieta, tanta dieta, não. Eu como tudo, mas tudo pouco, tudo com moderação, pra não me frustrar com nada, certo? A Bíblia diz que a gente tem que comer de tudo, examinar de tudo e reter o que é bom, certo? Então, vamos lá fazer uma receitinha de pão gostoso, gente, um pão simples de forma. Você pode também estar pondo na assadeira. Vamos lá ver essa receita gostosa, vamos lá! Oi, gente, vamos lá pra nossa receitinha do nosso pão, nosso pão de forma. Gente, nós vamos precisar de duas formas dessas aqui, untada, né, enfarinhada, aqui. Mas se você não tiver dessa forma, gente, você pode estar botando ou num refratário ou numa frigideira, ou numa assadeira normal, né? Vamos precisar, gente, de 400ml de água. Gente, a água tá com essa cozinha aqui, porque eu medi ela no copo que eu medi a farinha, viu? Mas a água é limpa. Vamos precisar, gente, também aqui de dois ovos. Vamos acrescentar dois ovos. Vou deixar tudo aí na descrição, gente. Não, essa receita não põe leite, viu, gente? Vamos estar precisando aqui de duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá, de chá, gente, de sal, meio copo, gente, de óleo, esse copo aqui, meio copo. Você pode estar medindo aí. E um sachêzinho de fermento, gente. Aqui, gente, nós temos 400... 400 não. E aqui, gente, nós temos quatro xícaras de farinha de trigo. Parece muito, né, gente? Mas não é muita, não, gente. Aqui vocês mexem, não precisa, essa receita não precisa você estar mornando a água, nada disso. E aqui nós vamos pôr a nossa farinha. Vamos pôr, é muito simples. Meu negócio de meus pães é assim, rápido, viu? Não tem negócio de muito quartear, quartear, não. Botou tudo aí e ele fica bom. Gente, aqui eu tenho também um pacote de queijo ralado. Só que aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr meio e meio pacote. Eu vou deixar pra depois que eu tirar o pão do forno, eu tá botando. Gente, vocês batem bem a massa, viu? Eu não tô mostrando batendo, porque eu tô com... tô assim com uma mão só. Mas vocês batem bem pra tirar aquelas bolinhas. Ela fica assim, viu, gente? Não fica uma massa rala, não, viu? E nem fica aquela massa grossa que você sova. Você vai deixar, vai bater até tirar todo o empelotadinho da farinha, gente. Você tem que deixar ela bem macia, né? E aqui você vai tá pondo, dividindo, gente, essa massa em partes iguais pras duas formas, né? Como aqui é o pão de forma, que nem pegou a untação direito, mas eu vou... Não passa. Nem pegou o óleo direito ali, mas isso aí não tem problema não. Eu consigo. E aí eu vou tá dividindo, gente, essa massa aqui nessas duas assadeiras. Gente, aqui, ó, o nosso pãozinho. O que é que nós vamos fazer, gente? Eu vou deixar já dentro do forno. Ou você pode tá deixando em um lugar pra ele crescer, dobrar de tamanho. Vou deixar 40 minutos. Depois de 40 minutos, eu vou levar ele ao forno. Não vou dizer a vocês quanto tempo fica no forno, porque isso aí varia da quentura do forno de cada um. Aí eu posso tá dizendo a vocês quanto tempo ele levou no meu forno. Mas isso aí, gente, depende. Porque só você vê ele douradinho. Quando vê que ele tá bem douradinho, ele... E o meu forno é rápido, gente. É muito rápido aqui em casa as coisas. Então, o queijo ralado aqui, depois que ele ficar pronto, eu passo o azeite de oliva ou manteiga e polvilho. Tem pessoas que já botam o queijo ralado na hora de ir no forno, mas não pode. Porque a tendência do seu queijo ralado vai acontecer o quê? Vai ressecar o seu pão, certo? Então, daqui a pouco, nós voltamos pra mostrar pra vocês como é que tá o nosso pão com cafezinho delicioso. Oi, gente! Olha aqui, gente, a maravilha do nosso pãozinho, pessoal. Olha aqui. Olha, gente, o nosso pão que eu fiz aí, essa receita. Gente, esse pão é maravilhoso, pessoal. Eu botei aqui em cima os queijinhos ralados, tá vendo? Gente, se vocês verem, eu vou cortar aqui. Já temos cortado, mas eu só vou cortar aqui. Minha mão tá limpinha só pra vocês verem, gente, a textura dessa massa. Olha, gente, olha aqui a massa. Olha pra isso. A massa, gente, está fofinha, pessoal, desse pão, ó. Pra você tá comendo aqui, ó. Falei de pular que ele pulei corda na estante, né? De exercício. Mas olha, gente, olha. Ah, pessoal, pra você tomar com cafezinho aqui. Os pintinhos tá tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Hum. Gente, é muito macio, olha. Olha, gente, tá vendo? Não fica aquele pão solado. Hum. Muito gostoso, gente. Hum. Seu martirão. Tá cheio de pintinho aqui. Todo dia eles vêm tomar café, mas eu... Aí eu jogo as migalhinhas assim, ó. Gente, eu tô uma novidade pra contar vocês. Aliás, não vou contar, não. Eu vou mostrar. Porque se eu contar, não tem graça, né? Eu vou mostrar. E depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês verem. Porque eu vou fazer o vídeo. Então... Só que eu vou primeiro postar o que é a novidade. Aí depois eu mostro o vídeo. Pra muitos dizerem que não foi, né? Eu já sou esperta, mas cacaveia com essas coisas. Gente, falando sério. Faz o pão, gente. Olha, gente. Faz o pão. Eu vou tomar o meu café, que eu não costumo conversar. Aqui, olha, gente. Olha aqui, ó. Olha. Ó, gente. É muito fofo. Muito gostoso aqui, ó. Eu fiz duas assadeiras dessas. Pra mim, meus pão. Clarinha que fica, né, gente? Aí chega alguém e come. Mas aí a gente vai comendo, merendando. Faz, gente, essa receita. Faz, não perde, não, gente. Faz essa receita que é top. Maravilhosa, gente. Eu espero que vocês gostem. Se inscreva no canal de Rosa de Saron aí. Variedade e artesanato. Meu nome é Kátia. Muitos me chamam de Rosa, mas não tem problema, não. Mas o meu nome é Kátia. Certo? Kátia Silene. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica na paz. Tchau. 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 Obrigado.